Mas aí como é que hoje você é assumidamente gay? Sim, sou, mas assim, eu não fico, assim, eu não levanto a bandeira porque eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que não tem que levantar eu acho que cada um é cada um e cada um tem que respeitar o importante é ter o respeito Entendi, e como é que tua família lida com isso? Minha família, minha mãe no começo não aceitou, mas depois eu falei Mãe, ou você vai ter uma pessoa maravilhosa comigo ou você vai perder uma pessoa maravilhosa como eu Entendi Entendeu? Porque assim, eu falei pra ela Mãe, eu sou, eu não vou me disfarçar, não vou fazer isso Não vou fazer como muitos fazem Fazem de machão e tal, sou homenzinho e tal À noite tá ficando com o cara, com o colega, com... Entendeu? Não faço isso, eu sou o que eu sou Se a pessoa gostar de mim, tem que gostar como eu sou É verdade Entendeu? Acho que a gente tem que ter personalidade E tá namorando? Então, querida Eu tô gostando de uma pessoa Eu gosto de uma pessoa Óbvio, por isso que Xuxinha emagreceu, né? Tá com a pele melhor, né Brasil? Viu, o que é que não faz? A voz tá melhor Mas eu posso falar uma coisa? Acho que o maior amor que o ser humano deve ter é por si mesmo Sim, mas é bom também amar alguém Viu? Para de truque, Xuxinha Não, claro, claro que é Mas assim, de repente, se eu me entregar demais A pessoa não se entrega A gente fica à mercê da pessoa E é quanto tempo, Xuxinha? Então, eu tô com essa pessoa já vai fazer uns cinco meses Entendeu? Gosto muito, respeito muito Mas assim, eu não sou de ficar falando, mencionando Eu tô contando, Brino, porque é você, tá? É você, né? Ninguém sabe Tô contando em primeira mão aqui pro seu canal Mas assim, é difícil Conviver com outro ser humano São outros gostos São outro modo de pensar São gostos diferentes